Aparentemente, um presente pra mim na frente de casa. Eu desconfiaria. Do nada, um presente assim? A gente vai teleportar pra favela e a gente vai poder ver... A favela desse lugar é demais. Vivo o tubo é demais. Ele odeia essa propaganda, né? Ai, gente, isso não se faz, gente. Tadinho. Uma namorada. É muito bom. Voltei, viu? Ele ficou puto. Cara, você é muito Faustão, mano, de cabelinho comprido. Faustão não tem cabelo comprido. Brincadeira aí, bicho. Essa fera aí hoje... É cara do Faustão, não é? No arquivo confidencial, bicho. Não parece Faustão nem um pouco. Brincadeira, ficho. Desculpa. Caralho, Crabby Game faz tempo que eu não vejo. Tá todo mundo correndo atrás dele. Por favor, mano. Por favor, mano. Eu nunca ganhei esse jogo. Olha os caras focando, cara. Olha que focadeira da porra, mano. Que focadeira. Olha as teclas voando, maluco. Quebrou o teclado todo. Obrigada pelo Falou, Pikachu, parei. Pikachu, parei? Ai, que susto. É, tu caiu, gata. Não. Pikachu. Caiu. Uhum. Pikachu, pão. Pikachu, parei. E ela repetindo, sem parar. Muito bom, sério. Muito bom. Nossa. Morreu, morreu, morreu. Caralho. Nossa, ela deve ter batido o queixo, mano. Cadê a mina? Não é, ela caiu no poste, o que que é isso? Outro leste, deve ser outro leste. Arromper essa porra. Cuidado que o chão tá eletrocutado. Que delora. Meu irmão tá aqui. O quê? Ô, gaga. Boa, mano. Agora temos a imagem da Mayumi aqui, ó. Nossa, ela tá muito esquisita, ô, com o taço. Nossa, como a Mayumi tá esquisitona, moleque. Tadinha da Mayumi vai se ferrar. O que foi aquilo? O avião caiu ainda. O que foi aquilo? Mas que jogo é esse? Qual ela tá jogando o Play 1 também? A maior cama no mundo. Pô, é isso? O que decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve, Deus Digo! É essa a minha reação. Toda vez que eu ouço isso. Essa é a minha reação. É vontade de, tipo, chocar a minha garganta. Ai, gente, esse jogo é tão difícil. Ei, 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 ei! A live é isso. Amanhã eu tô de volta. Poxa, eu tenho esse babá de raiva. Buraco adiante. É nada! Ler mensagem. Improvável pessoa gorda. O da... Quem foi que... Foi vocês! Ah, mas foi porque a gente saiu de lá, eu acho. Magna. 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 Isso aí não é de Deus, não. Eu nunca mais fiz isso na minha vida. Cap, Cap, a gente enrolou demais. Isso é o meu... Ele tem uma pir... Cap! O que? Cap, eu tomei. Corre, 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 corre! Corre! Pra onde? Pra onde? Eu vou entrar aqui. Cap, desculpa! Prendeu pra fora. É a risadinha de malandro, é a risadinha de malandro. Adeus, Cap. Um prazer. Ah, é. Jogado é de mestre. Tira o dedo do... Fala comigo. Desculpa, gente. Virei o demônio. Turingou. Alucou. É que eu tava olhando. Ai, ai. Tá. Vai passar lambida, vai passar lambida. Tá vindo. Vai passar lambida. Matou-nima, cara. Cara... Meu, vai ter muito haters em cima desse cara. É bom demais. Bom demais. Todo final de semana? Não, só sábado e domingo. É verdade, né? Eu não tinha percebido que ele tinha falado isso. Ai, o salgazinho. Olha o Dino, olha o Dino, olha o Dino. Dino, eu vi, hein? Ai, saudade de jogar falgaz. Eu vi. Nossa, aí acabou. Não, estamos vivos. Não, não, não. Mas depois, né? Ai, amor, não. Vamos se matar. O cara tá seguindo o meu amor. Ao longe. Tem me seguindo, tem me seguindo. Ai, que bom. Me matou, filha da puta. Eu vou pegar sua família. Já passou do horário, né? 10 de meia já pode falar. Seis filhos é igual ser puto. Quê? Você é gostoso? É. Mas vai ser puto pra você ver. Aí tu tem que dar pra aqueles véio catinguento. Daí tu não gosta. Eu sou trabalho. Aí, às vezes, eu tô aqui fazendo minha live. Jogar joguinho é gostoso, né? É. Mas às vezes entra uns véio catinguento nessa live. Às vezes entra uns véio catinguento. Ah, numa coisa, pô. Por isso esses peitão. Toma no seu cú, cara. É uma boa analogia. Eu acho que ele entendeu como funciona. Nada a ver do cãozinho. Inventei isso aqui, ó. Você vem aqui, ó. PayPal. Não vai vazar tuas coisas. Não vai vazar tuas coisas. Tá aí mais. Ele mostrou os cartões dele. Parabéns. Printado, clipado, tudo. Rapaziada. Bloqueia o cartão. Corre, porra. Ai, eu amo esses gráficos. Coisa parece que é feita de massinha, né? Pera, que jogo que é esse, cara? Lembra do paraquedas? Gente, os áudios do jogo são zoados. O cara morrendo. Ih, crashou. Acabou o crashou? O Alan bugou, gente. Entendi, foi nada. Não, 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 não! Não pode quebrar nada, não pode quebrar nada. Eu fui no show dele, mano, muito bom. Quando o streamer se empolga. Tá com a base da Virginia. Passa o respeito pra minha família. Pra minha Virginia. Pra minha Virginia. Sempre não corre, dropando o amigo. E o Brasil descobre agora o nome dele, né? Ele se empolgou muito. Eu amo, eu amo. Essa é a minha parte preferida. Passei o vídeo inteiro. E aí tá, né, mano? Quatro horas lá. Tá, aguenta quatro horas? Será que ele se engana era quatro minutos? Mano, eu juro, quando eu falo que era um atrás do outro, era um atrás do outro. É um atrás do outro, mano. Não tem tempo de descanso, não. Pô, mas deu uma vontadezinha de chupar, mano. Ah, mas é o senhor do sexo falando, né? Mas mamei de um jeito que eu gostei, tá ligado? Pra mostrar que solucionou o caso. Uau, eu sou tão amoletinha. Ah, foi isso. Ele ficou mesmo, vocês viram? Tipo, um olho pra cá e outro pra cá. Tem uma palavra árabe que poucos conseguem pronunciar em voz alta. Gelam, jalamba e pau. Pra que essa espora assim? A cara dele, de quem percebeu. A cara vai guardar... Ah, Zé da Manga. Eita, eu amo, eita. Ah, Zé da Manga. Ah, Zé da Manga. Por que o cara fica gemendo, Zé da Manga, cara? Ah, Zé da Manga. Eu quero abrir isso aqui, tá? Ah, estardinhozinho. A minha. É a maçã pra nós. Isso é sacanagem. Vacilão, morre cedo, hein? Nossa, perfeitinha, tá? Perfeitinha a Bang ali, ó. Meu pai, fez a Bang toda bonita pra errar tudo, cara. Uma bala. Eu tenho que terrar. Tenteza. Eu tava o tipo que fingia que não quer comer. É, tá, tá. É, tá, tá. É, tá, tá. Mano, o jogo me deixa muito duro. Meu Deus, que isso? Vamos começar com o Rico ali, que tá com o microfone. Rico, se você pudesse comer uma comida para todo ou sempre, que comida seria essa? Café da Manga, Almoço... Se eu tivesse comi uma comida para sempre? Pô, acho que seria... A sua mãe. Almoço. Não. Já teria me conquistado só com essa... Essa é a resposta, cara. Mas é, é, velho, tô falando sério, velho. Eu tô tentando dar F8, mas não tá aí no chat. Nossa, que roupa feia. Que isso, mano, ele tá muito... Só tem gente quebrando coisa hoje, cara. Que isso, o pessoal tá muito nervoso. Tome. Tome. Olha o zumbi, cara. Vai, Piu, vai tu primeiro, mano. Aí, galera, antes de ir, posso cantar a musiquinha? Aqui é o Coringa, o Piuzinho e o Gabi estão jogando Minecraft. Que top. A aventura vai começar. Ah, melhor é o Coringa. Uma nova história vai se... Do Minecraft. Cara, quanto tempo tem essa música. Vambora! Meu Deus, Piuzinho. O inscrito mais fraco do David Jones. Nada, cara. O violão mexeu. O violão mexeu! Ai, que horrível. Aconteceu, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Como que o João consegue bugar o microfone, né? Que coisa biz... bizada. Gente, gente, calma. Ai, eu teria medo. Eu teria muito medo disso. Pô, se isso for intencional. O caralho tá... Olha o mano, o que que é isso, velho? Olha o mano. Ó, se quebrar meu microfone, eu vou mandar a conta pros caras que fizeram esse jogo aí, velho. Na moral. Claro, uai. Meu Deus. Tô achando que é o quê? Que é festa? Como é que eu vou ir ali em cima? Pulando! Caraca, uma aranhona! Gostei da skin. Dá tempo, 50 segundos é muito tempo, mano. 50 segundos dá pra fazer muita coisa. Porque eu vou fazer disso. Três balas em cada um. Pegamos o primeiro ativado. Oxi. Nossa, sabe onde é que tá todo mundo. Meu Deus, meu Deus. Ele sabe onde eu tava os três. Meu Deus. Calma, lagou meu jogo. Lagou meu jogo. Eu ia matar o primeiro de lá e depois do lado. Não deu. Mata o primeiro do lado, mas é óbvio. Ai, licorce, você aguenta, licorce. Nossa, você até porque não vê nada, Paulinho. Você aguenta, cara. Falta um. Calma, calma. Dá pra estacionar. Ai, eu vi, eu vi. E morreu. Vai lá aqui, com o garotinho aqui. Tá embaçado. Já passei uma vez e agora ele barrou. Tá complicado. Manda seu recado aí pra galera aí. Cara, eu queria dizer, meu primeiro torneio de CSGO. Meu Deus, coitado do olho. Eu já tinha desistido de dar entrevista. Calma, calma, calma. Tadinho, parem. Vai. Meu primeiro torneio de CSGO. Vai, vai. E eu tô muito feliz. Encontrei os caras ontem. Meu Deus, tadinho. Calma, calma. Aí, agora vai. Tamo aqui com o... Júriam. Ele falou 20 vezes já. Meu primeiro torneio de CSGO. Encontrei os caras ontem. Troquei ideia. Os caras são muito bons, velho. Ok, Pearlzinha. Vai mudar a Pearl, mano. Vocês viram? É por isso que não você recarrega. É por isso que você tem 15 balas no pente. Gente, eu nunca fui tão xingada no jogo como eu fui na minha primeira partida de Valorant. E aí eu desinstalei o jogo. Oi, Inem. Ele tá jogando com o mod? Não. Não. É o CJ, vocês não estão vendo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ai, que vontade de jogar, Mary Greve. Isso aqui é a sua casinha que você fez. Mas eu juro por Deus, eu não sei jogar isso. A primeira vez que você fez também. Isso aqui é humilde, uma piscininha. É pra eu botar o peixinho, Carpinha. Eu só tenho isso, não tenho mais nada. Eu não tenho diamante. Creeper! Não tem ferro ainda. E não era nem dele. Não era nem dele. Não era o bagulho, cara. Delícia. O que é? Ah? Arroz, feijão e salsicha. Ah, pare. Eu amo. Quem nunca viajou com os amigos meio improvisado e comeu salsicha com o prato embaixo? Mas é bom, cara. Salsicha. Amasso muito. É. Delícia. Delícia mesmo. Isso, isso, isso. Meu Deus, em live. Que horror, coitado. Isso mesmo que eu queria ver o menino. Perfeitinha? Foi a perfeitinha? Ai, foi a perfeitinha. A cara deu tudo na branca. Caralho, os caras me bangaram lá. Os caras me bangaram. Eu botou o cupido no banco. Ó. Fala, Cente. Artei vestido de dinossauro comendo sabonete da marca Dolby, de cabeça pra baixo, em uma cadeira, no chuveiro, com a mãe do lado. Que específico, velho. Duvido. Não acontece. Não acontece. Vai ter alguém. Confio. Cara, eu confio muito. Vamos ver se... Só que é um teste pra gente ver os limites do chat. Ah, é pra o pessoal desenhar? Cara, tem 20 minutos que eu pedi isso pro chat. Meu Deus. Sempre tem um. E um cara mandou. Vestido de dinossauro. Ele tá de cabeça pra baixo. É Dove mesmo. É Dove. Comendo sabonete. Comendo com vontade. Não, mas não gostei. Ficou na boca dele. Dove. Ó o chuveiro aqui. O Lorenzetti de cria. Quem tem Lorenzetti em casa é cria. A cadeira. E a mãe do lado. Imagina ele convencendo a mãe dele pra fazer isso. Divulga esse cara. Fala quem é. Tô virando. Na boa. O bomba foi planejado. Menos 60 na rampa. Pra cima, né? Querido. Cheguei o miado rampa. Cara, menos 90 break-ins. Mano, essa cara tá quebrada. Gente. Assim, eu saí desse vídeo levemente assustada com a gameplay do meu maninho Alonsoca no CS, tá? Mas tudo bem, né? Ele cumprimenta ali no carisma que ele tem de sobra. Muito bom o vídeo. Gente, eu amo os foras de contexto. Normalmente eles são a minha parte preferida do vídeo. Mas ver o Selbit sentindo vergonha dele mesmo é maravilhoso. E eu amava aquela propaganda quando eu era mais nova, porque eu era muito fã de Selbit.